Segurei. Adivinha? Adivinha? O que a mamãe tá fazendo? Adivinha? Quem vai gostar disso, mãe? Quem vai? Ó, ó, ó. Ó, zoeirinha, ó. Ó, que gostoso, ó. Mais cara, deixa eu ver. Deixa eu ver a pessoa. Deixa eu ver a pessoa. Deixa eu ver a pessoa que eu tô com a orelha. Deixa eu ver? Olha que gostosinha, linda, mãe. Tá dormindo? Depois de comer, o que você mais gosta, Pedro? Dormi. Vou cagar. Pão, Pê. Tirar a tia. Coçar a orelha. Coçar a orelha, Pê. Como é que cagar, não, filho? Coçar a orelha, filho. Entendeu? Vai o encostadinho aí, só colocar aí o bagulho. Vou virar do outro lado, ó, filha. Ai, eu tô com sono. Tá com sono, Pê? Não. Não. Olha, tem um pioio aqui. Mãe, você... Para de tentar se apugue em mim, mãe. Ah, olha, filho, você vai ficar calvo. Vamos lá no McDonald's. Não, não, não. Vamos lá no... Vamos lá no... Esqueci o nome. Burke Kingern. Olha, filho, você tá calvo. Dá uma grana boa. Dá um lanche de graça. Vamos beber. Olha, pessoa calva, ó. Pensa numa pessoa legal que vai dar hambúrguer pra nós, ó. Adoro. Adoro hambúrguer. Não. Deixa o nome dar uma catucada. Não. Só uma catucada. Não. Deixa o bebê. Não. Não. Vai, filho. Não, agora outro dia. Catucada, amor. Deixa. E aí, agora tá soltado, hein? O lixo tá passando agora? Tá soltado agora. Tá soltado agora. Tá soltado agora. Tchau. Tchau. Obrigado.